Música Comandante-Geral Penitelli, Comissário Henrique da Costa, já estou preocupação, né? Já foi apresentado o Plano Estratégico Penitelli, Tina Rihundrua, Sanolo Resingida, Torri Rihundrua, Ronolo Resintolo e a Salão Lariguto, Sene Dili. As dificuldades são, mas não tem uma barreira para o serviço, mas é um município de Baalos, porque é um edifício com o comando do município, é um município de Liqueza, município de Aileu, e o município de Liracic, e inclui o quartel geral de Liracic com o PNT. Henrique acrescenta, Penitelli Mocé enfrenta falta de meios para comunicação entre membros Sira e terreno. Então, nós faremos com a comunicação em Nian, para que tenha membros Sira, tanto os OPE Sira, mas também o quartel geral de Liracic, e a limitação vai ter a comunicação em Nian. Mesmo que o processo compras vai ter radiocomunicação, mas o processo interior de Liracic, o processo de Liracic com o PNT em 2022, agora, se eu tomei o comando, mas também é um município de Liracic com o PNT, para que acelera o processo, e a companhia da Liracic com o PNT, para que fornecesse. E aqui para cobertura, Jemen.